Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, está aquecendo os negócios. A Caixa já pagou mais de 27 milhões de reais e vai abrir as agências neste sábado para novos saques. Por conta do feriado de Copos Cristi, o governo antecipou o saque para o dia 10 de junho. Nesta fase, vão ser liberados os saques para os trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. No total, o volume de recursos disponibilizados já está próximo de 30 bilhões de reais. Mas o valor deve aumentar com mais essa fase. É um balanço extremamente positivo, medida adotada pelo presidente Temer. Outras informações do nosso balanço, 299 milhões de acessos à página da Caixa, 8 milhões e 700 mil downloads, 5 milhões, quase 6 milhões de trabalhadores cadastraram o seu telefone celular. Isso é uma coisa fundamental para o trabalhador, porque a Caixa encaminha mensalmente ao trabalhador o depósito feito pelo empregador, a correção promovida pela Caixa em cima dos depósitos existentes e também o saldo total das contas que o trabalhador tenha. Para a Confederação Nacional do Comércio, a liberação do dinheiro vai ajudar nas vendas. Quando a gente olhar para trás daqui a alguns anos, a gente vai lembrar que o FGTS, de fato, ajudou o varejo a se reerguer. Não só o FGTS, que o crédito ficou mais barato, a inflação foi menor. Esses fatores juntos criaram condições favoráveis, pelo menos para alguns segmentos. A nossa expectativa daqui para o final do ano é que esse cenário de queda dos juros perdure, com isso a inflação também seja mais baixa e com isso a gente tem uma volta do principal fator para as vendas no Brasil. Esse fator mais importante para o comércio é a volta do emprego. A Petrobras solicitou um selo de qualidade para se proteger de práticas que possam colocar em dúvida a integridade da empresa. Quem vai explicar para a gente como isso funciona é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Bom, estamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, funciona da seguinte maneira. A Petrobras tomou duas iniciativas em relação à B3, que é o novo nome da Bolsa de Valores de São Paulo. Primeiro fez uma solicitação para que a B3 inclua a Petrobras no programa de governança de empresas estatais. E a segunda iniciativa foi um comunicado que a Petrobras fez à B3, de que ela está realizando estudos para adesão ao nível 2 de governança corporativa da B3. Uma condição básica exigida de qualquer empresa para ser incluída no programa de governança das empresas estatais é que 30% dos membros do conselho de administração de qualquer uma dessas empresas sejam independentes. Já as exigências para a adesão ao nível 2 de governança corporativa da B3 são, por exemplo, que pelo menos 25% das ações da empresa estejam em livre circulação no mercado e que o presidente do conselho de administração não seja também o presidente da companhia, ou seja, que os cargos não sejam acumulados. Essa iniciativa da Petrobras, como você falou, tem o objetivo de fortalecer três palavras-chave que fazem parte do mundo corporativo neste começo do século XXI. As três palavras-chave são governança, conformidade e integridade nas relações entre fornecedores e consumidores. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado aí pelas informações. Quem quiser se vacinar contra a gripe tem até esta sexta-feira para ir a um posto de saúde e se imunizar. Em todo o país, são 10 milhões de doses de vacina contra a gripe. A vacinação foi ampliada para todas as faixas etárias. Nem a fila grande nesse posto de saúde em Brasília fez Irene e Natália desistirem de tomar a vacina da gripe. As duas são saudáveis e não têm nenhuma doença crônica. Mãe e filha não fazem parte do grupo que é atendido com prioridade, como idosos, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas. A novidade de poder se vacinar de graça fez com que as duas fossem correndo para o posto de saúde. A gente vai e fica imunizada contra a gripe e isso é muito importante para nós, né? Para a população. Para mim é importante que eu tenha muitos problemas respiratórios e aí é bom ficar imunizada contra a gripe, que é um problema menos. O governo liberou para toda a população a vacina da gripe. Agora ela vai estar disponível em todos os postos de saúde até terminar o estoque, que ainda conta com 10 milhões de doses. E eu, que também não fazia parte do público-alvo da campanha, vou aproveitar e me vacinar também. O Ministério da Saúde determinou a ampliação da vacinação na última semana da campanha justamente porque ainda há muitas doses da vacina nas unidades de saúde. Como houve uma circulação pequena do vírus da gripe esse ano, as pessoas do público-alvo se vacinaram menos. Até agora, pouco mais de 40 milhões de pessoas do público-alvo se vacinou contra a gripe. O Amapá é o único estado que atingiu a meta até esse momento, com pouco mais de 95% do público-alvo vacinado. Os trabalhadores da saúde foram os que mais se vacinaram, registrando quase 85% de cobertura. De acordo com estudos, a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influência. A campanha vai até o dia 9 de junho. É necessário se prevenir e é uma oportunidade. Nesta quinta-feira, dia 8, o contribuinte vai poder saber se terá a restituição do imposto de renda já no primeiro lote. A consulta vai estar disponível pelo site da Receita Federal. O primeiro lote contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. Quem estiver no primeiro lote recebe a restituição do imposto de renda no dia 16 de junho. Idosos, pessoas com deficiência ou com doenças graves têm prioridade no recebimento. Todos os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Toda a programação também está na internet. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.